Glória a Deus, queridos, minha saudação de amor a esta igreja linda e abençoada, que o Senhor te abençoe grandemente nesta noite. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia, largue as suas mãos. E nós juntos, unidos, em sala do dono, oh, aleluia. Imagina os portais se abrindo, e nós chegando diante de Deus, levando na mão o nosso incensário, a nossa adoração. É uma coisa que os crentes gostam, é de adorar. Aleluia, pode ver que nenhuma boca se cala. Todos estão dando glória a Deus, todos estão exaltando ao Senhor, todos estão glorificando aquele que vive para sempre, aquele que reina de eternidade a eternidade. Fale com Ele agora, aleluia. Fale com Ele. Glória a Deus, se desvista agora de todo orgulho, de toda vaidade, de toda prepotência. Se desvista de todo achismo agora, aleluia, para entrar na presença do Todo-Poderoso, para dar a Ele glória, louvor, honra. Porque Ele é digno, e só Ele é digno. Não há ninguém, nem no céu, nem na terra, que seja digno de ser adorado a não ser Ele. Ele é o único Senhor, o único Deus, o verdadeiro Deus, o único Senhor. Aleluia, que com a Sua Palavra criou todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele chama a existência o que não existe. Aleluia, aleluia. Ele faz flutuar o ferro do machado, Ele abre o mar quando está fechado. Aleluia, Ele é digno de ser exaltado pela noiva. Aleluia. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Damos-te glória, louvor e honra, porque Tu és digno, Senhor. E neste momento, meu Pai, nós oramos a Ti, aleluia, com fé, de que o Senhor já está operando, o Senhor já começou a operar, o Senhor já está neste lugar fazendo coisas lindas, em cada vida e em cada coração, que se propôs a se humilhar na Tua presença. A Tua Palavra diz, Senhor, que aquele que se humilha, o Senhor exalta, e o que se exalta, o Senhor abate. E nós cremos na Tua Palavra, nós nos humilhamos, Senhor, somos reconhecedor que nada somos, nada temos, nada podemos se não vier de Ti. Aleluia, por isso nós Te exaltamos. Nós cremos que neste culto, Senhor, aleluia, os enfermos serão curados. Ninguém sairá doente deste lugar. Ninguém que confia, que crê, vai sair doente, porque o Senhor já levou sobre Si as nossas enfermidades. É assim que nós cremos, é assim que nós confiamos. E nós pedimos, Pai, que neste momento, o Senhor toque cada coração, que cada vida seja tocada pelo toque do Teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia, bendito é o Teu nome, santo é o Senhor, santo, 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 nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Toca cada vida, cada coração, Senhor, enche-nos, meu Pai. Oh, meu Deus, nós queremos ser cheio de Deus nesta noite. Nós queremos transbordar, meu Pai, para abençoar outras pessoas também com a Tua presença. Nós nos entregamos completamente, Senhor, 100% nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos, abençoa o Teu povo. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória. Com todo o Seu amor, com todo o Seu amor, infinita humildade. E servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu me constranja com a Sua glória, com todo o Seu amor. Infinita humildade e servo de todos os irmãos. Graças a Deus. Dê um aplauso pra Jesus bem forte. Pouco mais. Deixa a mão vermelha. Isso, aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória. Tome assento. São lol. Eram ciente mas... Eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Eram cem ovelhas, que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, lhe faltava uma e triste chorou. Às noventa e nove, e pelas montanhas, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs noco em seu ombro, e ao redir voltou, outra vez. Eram cem ovelhas, juntas do afrisco, eram cem ovelhas, e amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-la toda, lhe faltava uma, lhe faltava uma e triste chorou. Agora, às noventa e nove, e pelas montanhas, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs noco em seu ombro, e ao redir voltou. Esta mesma história, volta a repetir-se. Pois muitas ovelhas, perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado, chora tuas feridas, chora tuas feridas, e quer te salvar. De novo, às noventa e nove, bem forte. E pelas montanhas, a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pois logo em seu ombro, e ao redir voltou. Amém! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor! Eu quero convidar a igreja para nós cantar o número 16 da nossa harpa. Glória a Deus! Nós queremos um hino missionário, e nós queremos que toda a igreja cante conosco um dó maior. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, e vão-se os dias, que lhe posso apresentar. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, sendo o céu vazio entrar. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. No celeste, lá entrão, convirei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor. Posso tendo as mãos vazias. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Filióasia, sejam, José o Senhor apresentando. Espero também, espero que espalhame ao Senhor sem perdão. Quem me dera reavê-lo pra servir ao meu Senhor. Posso ter com as mãos vazias Desperdemos, já é dia Trabalhemos com perdão Elevemos com alegria Muitas almas ao Senhor Posso ter com as mãos vazias Com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia Ao Senhor apresentar Glória a Deus Bendito é o Senhor Vamos ficar de pé, meus queridos Pegue na sua mão A sua contribuição de amor Glória a Deus Você que faz isso com alegria E quem faz com alegria Quando não pode fazer Se entristece A gente sente Quando não pode fazer Mas quando nós fizemos com alegria Nós nos alegramos Por poder ser útil no reino de Deus Quando nós temos alegria E não podemos fazer Nós sentimos uma sensação De inutilidade Parece que estamos sendo inútil Mas quando fazemos com alegria Glória a Deus Nós estamos sendo útil No reino de Deus Estamos contribuindo Para o melhor e maior projeto Na face da terra Que é a igreja Deus só tem a igreja na terra Para evangelizar Para pregar Para ensinar Deus só tem a igreja O mundo Não tem nada a nos ensinar Na vida espiritual Mas a igreja Através do ensinamento Da pregação da palavra Dos louvores Ela nos leva Para bem perto de Deus Glória a Deus A igreja precisa ser mantida E é mantida por pessoas que amam Pessoas que realmente Entenderam Glória a Deus Que todos nós Devemos de colocar a mão no arado Pegue o seu envelope Querido pai Os teus filhos Neste momento Virão no teu altar E trarão Ao gasofilácio Dizemos de oferta Para manutenção Da tua obra na terra Pai querido Nós já te agradecemos Per aqueles corações Que o Senhor tocou E peraquelas decisões Que foram positivas Ouviram a tua voz E se renderam E virão agora no altar Eu peço as tuas bênçãos Em nome de Jesus Amém 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 Nós queremos convidar O nosso presbítero Irmão Marcos Gannenberg Que hoje Mostrará o estudo Da palavra de Deus E o nosso evangelista Irmão Júnior Lopes Queremos convidá-lo A interceder agora Pelo servo do Senhor Que vai estar nos trazendo A exposição Da palavra de Deus Saudou a amada igreja Com a paz do Senhor Amém Levanta tua mão pra cá Querido Deus Chegou o momento De ouvir a tua voz De conhecer mais A tua palavra E da tua presença Pai Que o nosso coração Possa ser terra fértil Novamente nessa noite Que teu Espírito Venha nos lembrar da palavra Para que venhamos usá-la Pai Sempre que necessário Usa o teu servo Pai E quebranta-nos Nessa noite Pai Para que o nosso coração Possa receber E que o Espírito Santo Nos faça lembrar Para que nós venhamos Praticar Ao que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém Boa noite a todos Que a graça e a paz Estejam com todos Amém Pode tomar assento Para vocês ficarem Mais confortáveis Amados Eu quero agradecer a Deus Pela oportunidade De mais uma vez Poder estar pregando A sua palavra Aqui no culto do ensino Da nossa sede Que é a benção de Deus E agradecer ao pastor Paulo Pelo convite E uma palavra Que Deus colocou No meu coração Confirmou Nessa noite Tremendamente Mas antes de ir na palavra Eu quero dar um anúncio Bem rapidinho Nós estamos com as inscrições Para o curso de teologia Abertas Quem tiver desejo Nessa noite Alguns que saíram O que nós vamos apresentar É muito difícil É muito difícil se ver Até se comenta Às vezes Durante uma mensagem Alguma coisa Mas uma pregação Sobre a apostasia E a apostasia É uma realidade bíblica E nessa noite De forma temática Um pouquinho diferente Do que eu costumo pregar Geralmente é só Num texto bíblico De forma expositiva Hoje eu quero trazer Um sermão no estilo Do pastor Paulo Sermão temático Onde nós vamos Navegar aqui Por vários textos bíblicos Para sustentar Essa mensagem Essa ensinamento Essa doutrina Tão importante Que é a apostasia Amém, amados? Eu quero fazer Algumas considerações Introdutórias A primeira delas é A apostasia É uma realidade bíblica Ela é a queda Irreversível da fé Então a apostasia, amados É uma realidade Bíblica E eu vou trazer Alguns textos bíblicos Para sustentar Essa minha afirmação E ela é a queda Irreversível da fé Então eu pretendo Nessa noite Expor isso para a mente Segundo ponto A pregação deste tema É fundamental Para os cristãos Tanto para os que estão Andando com Deus Como para aqueles Que estão afastados De Deus A apostasia É um tema bíblico É um ensinamento bíblico Muito importante Para quem está Andando com Deus E também para quem Está afastado Do caminho do Senhor E também espero Nessa noite Que todos saiam Daqui nessa noite Entendendo muito bem isso Terceiro ponto Iniciarei fazendo Então uma defesa Teológica Bíblica Teológica E depois Que eu fizer Essa exposição Essa defesa Bíblica E teológica Eu quero trazer Aplicações práticas Primeiro vamos falar De Bíblia Teologia E depois Como é que funciona Isso na prática Essa é a minha missão Aqui nessa noite Então sustentar Esses três pontos Aqui Amém Vamos lá Então Eu quero fazer Leitura Do texto bíblico Que se encontra Lá na carta Aos hebreus No capítulo 6 E No versículos Dos versículos 4 Até os 6 Esse primeiro texto Eu vou trazer aqui Na Bíblia King James Atualizado E depois eu vou explicar Por que Os outros textos Vão ser Na nova tradução Internacional A nova Versão internacional NVI Mas vamos A palavra do Senhor A palavra do Senhor Em Hebreus 6 Do 4 ao 6 Diz o seguinte Ora É impossível Para aqueles Que uma vez Foram iluminados Experimentaram O dom celestial E se tornaram Participantes Do Espírito Santo E provaram Os benefícios Da palavra de Deus E os poderes Da era Que há de vir Mas Apostataram Da fé Olha lá Apostataram Da fé Sim É impossível Que tais pessoas Sejam reconduzidas Ao arrependimento Tendo em vista Que contra ti Contra si mesmos Estão crucificando Outra vez O Filho de Deus E zombando Publicamente Dele Primeiro ponto Aqui nesse texto Amados O autor Aqui de Hebreus Ele vai narrar Cinco realidades Que somente Uma pessoa Alcançada Pela graça De Deus Pode ter acesso Ele vai começar No versículo 4 Ali narrando Cinco Coisas que somente Uma pessoa salva Pode ter acesso Ele vai falar Que essas pessoas Foram Essas pessoas Que ele está direcionando Essas palavras Esses escritos Foram iluminados Essas pessoas Elas experimentaram O dom celestial Essas pessoas Elas se tornaram Participantes Do Espírito Santo Essas pessoas Elas provaram Os benefícios Da palavra de Deus Aqui nessa vida As promessas de Deus Para nós aqui nessa vida E elas também Receberam Os poderes Da era Que há de vir A eternidade Com Deus Aqui nós temos Cinco O autor aqui Ele não fala Uma vez Aos cristãos Aos irmãos Aos do caminho Como se referia na época Ele dá cinco referências Claras Que somente Uma pessoa convertida Pode ter Só pode ser iluminado Cheio do Espírito Santo Recebeu o dom celestial Entender Com a iluminação Do Espírito Santo A palavra de Deus As coisas Que a palavra de Deus Ensina E também Das coisas Que ainda vão acontecer A realidade escatológica O futuro A eternidade Com Deus Então ele começa Narrando Fica claro Aqui o texto Que ele está falando Para cristão Amém Segundo ponto Aqui Posteriormente Ele vai dizer Que essas pessoas Que essas pessoas Que muitas pessoas Que receberam Tudo isso Elas vão Apostatar Da fé Apostatar Da fé Por isso que eu escolhi Essa versão aqui As outras versões Não muda muita coisa Mas a palavra Vai ficar mais claro A maioria das versões Vai trazer Caíram Caíram da fé Mas a raiz Da palavra no grego É a mesma coisa Não tem problema Mas aqui fala em Apostataram da fé Nessa versão Que o James atualizado E o que é o apostatar da fé Na sequência do texto Vai dizer Então que aqueles Que apostataram Que uma vez Receberam tudo isso Que ele escreveu antes E que apostataram da fé É impossível É impossível Que tais pessoas Sejam reconduzidas Ao arrependimento Ele não diz O autor não escreve Aqui Talvez elas não voltem Ao arrependimento Possivelmente Ele vai dizer Que a pessoa Que apostata da fé É impossível É categórico É impossível Que ela possa ser Reconduzida ao arrependimento Porque se não Olha lá Elas estariam Crucificando outra vez O filho de Deus Teria que Jesus Descer na terra E morrer de novo Numa cruz Para que elas pudessem Voltar para a fé Por quê? Porque elas abandonaram Deliberadamente Definitivamente Queria que Cristo Vim de novo E morrer de novo Para ter um novo plano De salvação para elas O que não vai acontecer Porque a Bíblia é clara Que não vai acontecer Então amados Aqui nesse primeiro momento Eu quero defender o ponto Que a apostasia É real E irreversível Diante desse texto bíblico Ela é uma realidade E ela é irreversível Ela não pode ser revertida Mais um ponto aqui Que eu quero defender E trazer uma exposição Bem clara Dentro da teologia Amados Quando nós vamos Os teólogos Os estudiosos da Bíblia Que dedicam Suas vidas A esse ramo aí Muito importante Dentro da teologia Para se elaborar Uma doutrina bíblica Uma doutrina bíblica Não se faz apenas Com um texto bíblico Se pega um versículo Lá isolado E se faz uma doutrina Uma doutrina bíblica É quando nós enxergamos Uma verdade Narrada nas escrituras Em diversos lugares diferentes Que apontam Para o mesmo sinal Que apontam Para o mesmo ensino Essa é a forma correta De se elaborar A forma correta Tem gente que faz doutrina Em versículo isolado Mas aí é outra coisa A forma correta É olhar a Bíblia Como um todo E achar essa realidade Em diversos lugares Que falam Do mesmo assunto Do mesmo tema E apontam Para a mesma direção E a Bíblia A gente crê Que ela é infalível E inerrante Ela não se contradiz Pelo contrário Ela se completa Então amados Para não ficar só nesse texto Jesus E os apóstolos Escreveram e ensinaram Sobre apostasia E é isso que eu quero expor agora Então Jesus E os apóstolos Ensinaram Sobre apostasia Começando por Jesus Lucas 8 e 13 Lucas 8 e 13 Diz assim Palavras do Senhor Jesus Aos que caíram Sobre as pedras São os que recebem A palavra com alegria Quando a ouvem Mas não tem raiz O que que diz ali? Crem Crem Durante algum tempo Mas desistem Na hora da provação Amados Então aqui o que que acontece Jesus Ele está Esse texto é da parábola Do semeador lá Jesus vai falar Da palavra Como as pessoas Reagem a pregação Da palavra Se existem né Alguns solos Ele vai usar Essa questão Então Jesus Ele vai explicar Aqui para os seus apóstolos Depois como é que isso funciona Então fica claro Amados Que Jesus Explica aos apóstolos Que alguns iriam Receber bem a palavra Crer E depois eles iriam Abandonar a fé Iriam cair da fé Porque quando eles Fossem provados Iriam se converter Iriam crer Por um tempo Mas quando batesse A aprovação Na porta deles Da casa deles Da vida deles Eles iam Mais ou menos assim Cadê esse Jesus? Cadê essa palavra? Cadê isso? Por que que isso está acontecendo Comigo? E iriam rejeitar Jesus Definitivamente Essas são palavras de Jesus Então Jesus Deixa claro Que muitos iriam Aceitar a palavra Receber bem Crer por um tempo E depois iam Cair Então o que Jesus Está falando aqui É da apostasia Está de acordo Ali com o Hebreus Vamos adiante aqui Agora vamos ver O que o apóstolo Paulo Falou sobre o assunto Também 1 Timóteo capítulo 4 Versículo 1 1 Timóteo 4 Então amados O apóstolo Paulo Aqui ele explica Para Timóteo Ele está escrevendo Lá para o seu discípulo Timóteo Que alguns iriam Abandonar a fé E seguir Ensinamentos malignos Apóstolo Paulo Também está falando Dos apóstolos Vai dizer Que aqueles Que vão abandonar Pode alguém Abandonar alguma coisa Que nunca fez parte? Não tem como Não tem como Alguém abandonar Alguma coisa Que nunca fez parte Que nunca foi membro Então eles iriam Abandonar E olha que destino Trágico Iam seguir Ensinamentos malignos Doutrinas de demônios E isso tudo aqui Que Jesus e os apóstolos Estavam falando Era uma realidade Que é para todo O período da igreja Até Jesus voltar E arrebatar Sua igreja E consumar tudo Até nós Poder chegar na eternidade Isso não seria Um período isolado Da igreja Eles estão apontando Para o futuro Mas para um futuro Durante a história Da igreja na terra Então também O apóstolo Paulo Ensina que pessoas Iriam cair Vai dizer que ainda É um ensinamento Que ele recebeu Do Espírito Santo Dizendo que muitos Iriam Claramente Nos últimos tempos Iriam abandonar a fé E ainda iam ir Vamos O que seria Essa Seguir em espíritos Enganadores Doutrinas de demônios A pessoa Um dia Congregar Está na fé Ser cristã Está ligada A uma igreja Bíblica Uma igreja De Deus E ela Abandonar E ir seguir Outra religião Ou outras religiões Totalmente contrárias A palavra de Deus E a vontade de Deus Vamos adiante aqui Agora vamos ver O que o apóstolo Pedro Ele escreveu Sobre o assunto Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 E versículo 21 Diz o seguinte Se tendo escapado Das contaminações Do mundo Por meio do conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Encontra-se Novamente Nela Enredados E por ela Dominados Estão em Pior estado Que no Princípio Teria sido O que? Melhor Que não Tivessem conhecido O caminho da justiça Teria sido melhor Que não tivessem conhecido Se convertido Do que Depois de terem Conhecido Voltarem As costas Para o santo Mandamento Que lhes foi Transmitido Vamos mais um aqui Pode passar Eu vou ler aqui O próximo Acho que eu não coloquei lá 22 Aqui Perfeito Confirma-se Neles Que é Verdadeiro O provérbio O cão Voltou ao Vômito E ainda A porca Lavada Voltou A revolver-se Na Lama Que palavra Forte Do apóstolo Pedro Essa é forte Olha o que ele vai começar Dizendo lá Que se tendo escapado Das contaminações Do mundo Como que a pessoa Escapa das Contaminações Do mundo Ele mesmo vai dizer ali Pelo conhecimento Do nosso senhor E salvador Jesus Cristo Confessando Jesus como salvador Se convertendo Verdadeiramente E se arrependendo Dos seus pecados Recebendo A graça De Deus Recebendo A salvação Operada Pelo Espírito Santo Por Cristo Jesus É a essas pessoas Que Pedro Está endereçando Essa palavra É para os crentes Mas ele vai dizer Estão Encontra-se Novamente Nelas Enredados E por elas Dominado Enredado Por que? E por ela Dominado O que? Ele fala no início Pelas contaminações Do mundo Pelas contaminações Do mundo Que Cristo livrou Que nos livra Algumas pessoas Iriam o que? Ser enredadas E por elas Não só enredadas Ser dominadas Dominadas Domínio É senhorio É senhorio A palavra de Deus Diz que a gente Não pode servir A dois senhores Ou vai agradar O um Vai desagradar O outro Não podemos amar Deus e amar mão Deus é o dinheiro Deus é as riquezas Está lá no Sermão de Jesus Lá da montanha Mas vamos continuar aqui Estão em pior estado Que no princípio Veja que ele vai dizer Essa palavra é muito forte Em pior do estado Do que antes Quando era do mundo E por que será Que ele escreve Isso aqui irmãos Casa perfeitamente Com Hebreus 6 Do 4 ao 6 É impossível Serem reconducidos Para a fé É isso que Pedro Está ensinando A mesma coisa Que o escritor Aos hebreus É impossível Por que o estado É pior? Porque é impossível Não tem mais como Retroceder E aí ele vai dar Vários exemplos Estão voltando as costas Para o santo mandamento Estão voltando as costas Para Deus Para Jesus Cristo O cão voltou o seu vômito E a porca lavada Voltou a revolver Se na lama São pessoas que estavam No mundo Seguindo o curso Desse mundo Andando em pecados Se converteram a Cristo Receberam a graça De Deus Mas que depois De um tempo Voltaram a andar No mundo Voltaram a praticar Os pecados Deliberadamente Voltaram-se Contra Deus A ponto de Deus rejeitar eles E o estado deles É pior Do que era antes E eu vou falar Mais pra frente Por que é pior Do que era antes Agora eu quero só fazer Essa defesa Bíblica Teológica Então isso aqui Casa perfeitamente Com Hebreus 4 6 do 4 ao 6 Agora vamos ver O que o apóstolo João Falou sobre o assunto Ele também escreveu 1ª de João Capítulo 2 Versículos 24 e 25 Diz assim Quanto a vocês Cuidem para aquilo Que ouviram Desde o princípio Permaneça Em vocês Cuide Para aquilo Igreja Cuidamos Para aquilo Que nós recebemos Desde o início Permaneça Em nós Permaneça Em vocês Se o que ouviram Desde o princípio Permanecer Em vocês Vocês também Permanecerão No pai No filho E no pai Esta É a promessa Que ele Vos fez A vida Eterna João É mais profundo Ainda E é mais específico Ainda Todos os textos Vocês estão vendo Que tudo uma coisa Casa para a outra Uma coisa complementa a outra Autores diferentes Em livros diferentes Em décadas diferentes Em períodos diferentes Escrevendo A mesma Coisa Apontando Para a mesma Direção João Ele vai Condicionar A permanência Em Jesus Para alcançar A salvação Veja que quando ele Fala ali Que a promessa É a vida eterna Ele falou Três vezes Permaneça Permanecerão E permanecerem Tudo do verbo Permanecer Todas as vezes Ele vai dizer Que é necessário Permanecer Ele vai dizer Cuide Para aquilo que a gente Ouviu Aprendeu Permaneça em vocês Depois Depois ele vai Se aquilo que nós Ouvimos Permanecer Em vocês Vocês também Permanecerão No filho e no pai Por que que vai Permanecer Porque se a gente Ouvir a palavra De Deus A pregação Da palavra De Deus Estudar a palavra De Deus Aprender com ela O que é certo E o que é errado E fazer o que é certo E negar o que é errado Lutar Para não pecar Para não errar Ou quando errar Nos arrependermos Nós vamos estar Andando no Nós vamos permanecer No filho e no pai Porque a gente vai Estar fazendo a Vontade de Deus E aí ele vai dizer Esta é a promessa Que ele vos fez A vida eterna Mas ele vai estar Condicionando Ele não está Condicionando a salvação Veja bem Não quero ser mal Interpretado Ele não está Condicionando a salvação Às obras Às nossas obras Ao que a gente pode Fazer de bom ou de mal Mas ele está Condicionando Uma verdadeira Vivência cristã Uma verdadeira Vivência Em busca Da santificação Que Deus nos faz Uma verdadeira Vivência De vida em Cristo De negação Do pecado E aí o filho E o pai Vão estar na gente E aí aqueles Que permanecerão É que vão ter A vida eterna Aleluia E eu quero encerrar Aqui Essa exposição Bíblica teológica Voltando a Hebreus Porque a gente não sabe Quem é o autor Tem especulações O pastor Paulo Acho que é Apóstolo Paulo Tem especulações Mas enfim É mais correto A gente dizer Autor aos Hebreus Tem especulações Mas vamos deixar Para lá Hebreus Antes de eu ler isso aqui A carta aos Hebreus Um dos assuntos Principais Erra Quem pensa Que é só em Hebreus Capítulo 6 Que o autor Fala de apostasia Ali naqueles versículos Não Nós vamos ver A carta aos Hebreus Falando de apostasia Do início Até o fim Da carta Vai falar Várias e várias vezes O tempo é curto Eu não posso dar Todos os detalhes aqui Eu vou usar só mais um texto Mas ele Do início ao fim Da carta aos Hebreus Fala de permanência Na fé E fala de apostasia Fala que alguns Vão abandonar a fé Por não permanecer na fé Podem ler a carta de Hebreus Com essa perspectiva Presta atenção Que vocês vão ver Desde lá do início Capítulo 1 e 2 Mas Hebreus 10 26 e 27 Diz o seguinte Se continuarmos a pecar Deliberadamente Se continuarmos a pecar Deliberadamente O que é pecar deliberadamente? É pecar voluntariamente É pecar conscientemente É pecar Continuar pecando Saber que está no pecado Porque a palavra de Deus Ensina que é pecado Não se arrepender e mudar Pecar deliberadamente Ou voluntariamente É pecar, 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 pecar Saber que está errado Saber que Deus ensina errado Não se arrepende E não muda No máximo tem remorso No máximo sabe que está errado Mas aquilo não move o coração Ao ponto de se arrepender e mudar Isso é viver pecando deliberadamente Então ele vai começar dizendo Se continuarmos a pecar deliberadamente Depois Depois Não é antes de se converter Depois que recebemos O conhecimento Da verdade Que só pode ser recebido Através da pregação Da palavra de Deus Da anunciação Das boas novas em Cristo Através de um verdadeiro arrependimento De uma verdadeira conversão É isso o conhecimento Da verdade Já não resta Sacrifício Pelos Pecados Já não tem mais O que passa pelos pecados E continua Mas tão O que que tem? Não tem mais perdão dos pecados Mas Tão somente Uma terrível Terrível Expectativa de Juízo E fogo intenso Que consumirá Os inimigos De Deus Lá no livro de Apocalipse No final do livro de Apocalipse Vai falar do lago de fogo E enxoco Que arde eternamente Nós vamos ver Vários Outra realidade Os dois destinos Na nossa aula O pastor participou E a gente falou Dos dois destinos eternos É céu É inferno É Nova Jerusalém No fim das coisas Ou lago de fogo Enxoco Não tem como ser o céu Ali vai falar Porque termina dizendo São E consumir os inimigos De Deus Então muitos que Se converteram um dia É isso que o autor Hebreus volta ao assunto Escrevendo de uma outra forma As mesmas coisas Vai dizer que se Depois a gente se converter Continuar Pecar deliberadamente Voluntariamente Não se arrepender Não mudar Não largar o pecado Isso nos leva Para o caminho Da apostasia E a aposta Vira inimigo de Deus E vai ser juiz Vai passar pelo juízo Vai ser condenado Esse juízo Não é para absolução Esse juízo É para condenação Então amados Ele volta E mais uma vez Os hebreus Eu poderia citar aqui Pelo menos Mais umas 10 ou 15 Passagens bíblicas Mas o tempo é curto A gente tem que trabalhar Dentro do tempo Mas eu acho que ficou claro Amém? Ficou claro que não é Uma ideia do meu irmão Marco Do pastor Paulo É uma realidade bíblica Eu fiz uma exposição teológica De todos esses textos Falam da mesma coisa Eles se complementam Eles não se contradizem Em nenhum momento Agora amados Eu quero fazer algumas Cinco aplicações práticas Já que eu falei de teologia Agora eu quero falar na prática Como é que as coisas funcionam Para nós ficarmos bem entendidos Desse assunto aí E sabemos como nos prevenir Da apostasia Primeira aplicação prática Só pode apostatar da fé Quem um dia Converteu-se Um incrédulo Não convertido a Cristo Nunca vai apostatar da fé Porque ele nunca creu Ele nunca teve uma entrega verdadeira Pode até ter ouvido a palavra Pode até ter se emocionado Mas nunca fez uma entrega verdadeira E uma mudança Uma conversão verdadeira Então apostasia É uma palavra para quem é crente É uma palavra para cristão Uma pessoa não convertida Não pode apostatar da fé Segunda aplicação prática O estado do apóstata É muito pior do que do incrédulo O estado do apóstata É pior do que do incrédulo Por quê? Porque ficou claro Aqui nessa exposição bíblica Teológica Que um apóstata Não pode mais ser salvo Não tem mais sacrifício Não tem mais salvação Para um apóstata Agora um incrédulo Ele pode viver Uma vida curta, longa Pode estar no leito da morte Se alguém for lá E pregar a palavra de Deus Ou levantar alguém Para pregar a palavra de Deus E aquela pessoa Se converter verdadeiramente Um pouco antes de morrer A palavra de Deus Ela nos ensina Que aquela pessoa Se a conversão for verdadeira Ela vai ser salva Então o estado do apóstata É pior do que do incrédulo Porque o incrédulo Em algum momento Ele pode se converter E vir para Cristo E ser salvo Terceiro ponto A apostasia Só pode ser cometida Uma única vez E é irreversível Isso refuta algumas teorias Que eu quero falar Bem rapidinho aqui Ficou claro Que a apostasia Um cristão não apostata Duas vezes Nem três vezes A apostasia É uma única vez E é irreversível Não pode ser mudada Eu quero falar Bem rapidinho aqui De três teorias Teologias Enfim Que são contrárias Ao que a gente está aprendendo Nessa noite Nesse ponto Não estou julgando Se são cristãos ou não Creio que Até são todos irmãos Mas são entendimentos Equivocados No ponto de vista bíblico Teológico No ponto de vista Eu conversei com o pastor Antes de fazer essa ministração Porque era algo muito importante E não estou defendendo aqui Apenas uma visão Do irmão Marco Da bíblia Mas também uma visão ministerial Me detive a não pregar Essa palavra Sem antes conversar com o pastor Sobre essa questão No privado Para poder fazer uma exposição De acordo com a visão Do ministério E a gente tem que procurar Andar sempre junto Amém? Então amados Três coisas que eu quero falar Desse ponto aqui A soteriologia Soteriologia é a doutrina da salvação É o ensinamento da salvação A soteriologia calvinista Os calvinistas são irmãos em Cristo Não é para ninguém falar Desses aqui Que eu estou dizendo Que não são descrentes São apóstata Não É um entendimento Apenas diferente do nosso Eles creem na eleição E predestinação absoluta Que Deus já escolheu Antes da fundação do mundo Quem vai ser salvo E obviamente eles não aceitam Eles não querem assumir Mas é dupla predestinação Se escolheu o salvo Também escolheu os condenados Mas enfim O quinto ponto da soteriologia deles É a perseverança dos santos Eles defendem que A pessoa que se converte uma vez Ela não vai perder a salvação Em hipótese nenhuma Então Eles dependem Nós não concordamos Com esse entendimento teológico O segundo aqui É o hiperpentecostal São dois extremos Palvinista de um lado O hiperpentecostal do outro Esse termo hiperpentecostal Já vi alguns escritores usar Achei bem apropriado O hiperpentecostal Nesse sentido É o seguinte É aquele assim Camarada que Qualquer coisinha Perde a salvação Isso está no meio pentecostal A gente também tem que fazer A meia culpa Tem que entender isso A gente tem que entender Isso aqui para aprender É aquele camarada Que acha que se o marido Brigou com a mulher Ou mulher com o marido E está brigado ali Discutiu Se morrer antes de pedir perdão Para a mulher ou para o marido Vai ser condenado Porque pecou Vai atravessar a rua Deu um dedão No cordão da calçada Soltou um palavrão lá Se passar um caminhão E atropelar Vai para o inferno Porque não tem Tempo de pedir perdão Então é É um barateamento É como se fosse assim Eu vou tentar fazer Uma ilustração É como se Deus pegasse Mão Joel Ah se converteu Está direitinho Escrevi o nome da Livra da vida Brigou com a irmã Fabiana lá Apaga uma borracha Apaga Pediu perdão Escreve o nome de novo Falou um palavrão Apaga o nome Não Não é assim Não é assim É uma ilustração Para vocês entenderem Deus não fica escrevendo E apagando o nome da vida Segundo a Bíblia Escreve uma vez só E só tem uma chance Que é Eu vou explicar no fim Fiquem calmos O caminho aqui Que pode acontecer De apagar Então o hiperpentecostalismo É essa coisa São dois extremos Um é demais para um lado E o outro é demais para o outro Não Não é assim A Bíblia fala A gente vai lutar contra o pecado O inimigo vai nos tentar A gente vai errar Alguns momentos Mas o Espírito que age em nós Vai nos levar ao arrependimento E mudança Aleluia Continuamente Aleluia E o terceiro aqui É a teologia da graça barata Que é a pior de todas Na minha opinião Porque é como se fosse Uma carta branca Para pecar Dentro dessa teologia Nesse ponto Eles entendem que Cristo já morreu Pelos nossos pecados E não importa o que tu faça Não interessa o que tu faça Tu é salvo E vai ser salvo Para sempre Mais ou menos Como a visão calvinista Mas eles ensinam que Pode pecar a vontade Não precisa nem pedir perdão Porque Cristo já te perdoou Na cruz Por todos os pecados Então Das três Para mim é mais difícil Assim porque Em vias finais Em vias práticas Meio que Dá uma carta branca Para pecar Pelo menos o calvinismo E o hiperpentecostal Tem uma coisa boa O incentivo ao arrependimento E santificação Tanto um quanto o outro Batem Pregam 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 Sobre a necessidade De viver em santidade E de Buscar o arrependimento Dos seus pecados Isso É bom Dispordo Do ponto final deles Mas Eles pregam E ensinam E batem Batem na tecla Da necessidade De santificação E arrependimento Do pecados Última teologia É mais complicada Porque é meio que Uma carta branca Vamos adiante Ficou claro até aqui Amém? Aleluia Quarto Apesar da apostasia Ser uma realidade Não existe Nenhum parâmetro Para acusarmos Alguém de apóstata Somente Deus Pode saber Quem apostatou Da fé Nós não podemos A Bíblia não nos autoriza Em nenhum lugar Apontar o dedo Para alguém Que nós julgamos Estar desviado A não sei quantos meses A não sei quantos anos E dizer aquele camarada Apostatou da fé Nunca Esqueço disso Que eu vou dizer Para vocês aqui Amados Nunca chamem Ninguém de apóstata Eu nunca vou chamar Ninguém de apóstata Muito embora a Bíblia E eu vou explicar Que ensinam Direções Mas a gente não pode Como cristão Nós temos que considerar Todos Que estão Afastados Como desviados A Bíblia não tem Nenhuma ordenação Que a gente pode dizer Os seres humanos Podem apontar o dedo E dizer aquele ali apostatou Aquele ali apostatou Não A Bíblia ensina Que existe apostasia Mas não nos autoriza A apontar o dedinho Julgador E dizer que apostatou da fé Assim como na verdade Bem na verdade mesmo Né pastor Felipe Só Deus sabe Quem são os salvos Quem se converteu de verdade Só é Deus A gente crê Mas só Deus sabe Quem teve uma conversão verdadeira E também só Deus sabe Quem apostatou da fé Amém? Quinto ponto Se por um lado Não podemos acusar Ninguém de apostata Preste bem atenção nisso Por um lado A gente não pode acusar Apontar o dedo E chamar de apostata A Bíblia ensina Claramente O caminho Que leva A apostasia E aqui é um dos pontos Principais Dessa mensagem De hoje A gente não pode Apontar o dedão E chamar de apostata Mas a Bíblia ensina Claramente O caminho A trilha Que leva Para apostasia Sabe lá aquela passagem Que Jesus disse Tem dois caminhos O caminho estreito Que leva para a salvação E o caminho largo Fácil Que leva para Perdição Então tem dois caminhos O caminho que leva Para a salvação E o caminho que leva Para a perdição Eu quero falar Algumas coisas Como ele disse Que é um ponto prático Não podemos acusar Mas Eu quero falar Algumas coisas Que levam O caminho Que estão dentro Não ousaria Que dizer Cinco passos Para apostasia Três passos Para apostasia Não creio Que tenha Necessariamente Uma categorização Exata Mas nós podemos Apontar alguns pontos Que sim Que é o caminho Que leva para apostasia Muito embora Não possa dizer Que é apenas esses Mas esses Eu tenho certeza Que levam para apostasia Primeiro ponto Aqui ainda dentro disso Primeiro passo Vamos lá assim Primeiro passo Abandono Da comunhão Na igreja Esse é um primeiro passo Para apostasia A pessoa está na igreja Está ligada a uma igreja Institucional Está na comunhão Se converteu Se batizou Toma a ceia Vem nos cultos Daqui a pouco Deus começa a chamar Para cantar Pregar Para o jaconato Enfim Mesmo que ainda Leve um tempo Fique mais participando Dos cultos Prestando culto a Deus Está na comunhão Está vivendo os problemas Da igreja A igreja tem problemas Nós somos seres imperfeitos Mas a gente tem que viver Dentro desse organismo Vivo que é a igreja E as pessoas O primeiro passo Para apostasia Muito claramente Para mim É o abandono Da comunhão Com a igreja Porque a palavra Eu já preguei aqui Quando Cristo fala Lá Paulo Usa Paulo Para escrever lá Na primeira Coríntios Vai falar Sobre a unidade orgânica Da igreja Nós somos um corpo Vai dizer que a igreja É o corpo de Cristo E a cabeça é Cristo A cabeça é quem comente É quem comanda Todo o corpo A pessoa que sai Da comunhão da igreja Da instituição religiosa Da igreja Uma igreja bíblica Teologicamente bíblica É como se fosse um dedo O dedo é parte do corpo Mas arranca esse dedo E joga fora ali Ele continua sendo Parte do corpo O que vai acontecer Se ele não for Reintroduzido rapidinho Vai morrer Então quem sai da igreja Dá um passo gigantesco Para a fortaleza Quem abandona a igreja Por causa de problemas As situações que acontecem Deixa de estar na comunhão Da igreja Está caminhando Para a apostasia Amém? Segundo ponto aqui Que é consequência Dessa saída Da comunhão da igreja É o afastamento De Deus E de sua palavra Porque pode ver A pessoa sai da igreja Ela não sai dizendo Eu vou para o mundo Eu vou Mesmo que acabe Num primeiro momento Não, eu vou adorar Deus em casa Eu vou sair da igreja Porque o pastor Paulo Não presta O pastor Paulo É isso É aquilo O pastor Anelcio O pastor Filipe O irmão Marco É um baita de um trovador Fica lá querendo nos enganar Enfim Eles saem falando da gente um monte E saem É verdade Mas Deus é conosco Deus é quem nos restituta Deus é quem nos restituta Se a gente tiver errado Ele vai revelar Se nós tivermos certo A gente vai continuar aqui Servindo a Deus Aleluia Amados E aí a pessoa sai com aquela ideia Não, mas eu vou fazer um culto No domingo em casa Mas eu vou pelo menos Vou ler a palavra Sai com aquela ideia Que eu posso adorar a Deus em casa Só que aí Não estando na comunhão da igreja Não estando participando Não estando Debaixo da autoridade Deus estabeleceu Pastores Presbíteros Mestres Toda uma organização Pra quê? Pra nos acolher Pra nós crescer junto Pra nós viver junto Prosperar junto Sofrer junto Enfim Passar a pandemia junto Né? Mesmo que às vezes Esvaziou os bancos da igreja Aqui alguns dias Mas nós perseveramos Estamos aqui de novo Glória a Deus E aleluia Como organismo Vismo Como corpo de Cristo Essas pessoas então Saem da igreja E começam a se afastar Daqui a pouco Elas já não fazem Aquele cultinho Que elas achavam Que iam fazer Já não cantam Pegam o violãozinho Tocam os louvores Já não lêem mais a Bíblia Isso se chama Afastamento de Deus Consequência Da saída Da comunhão da igreja Dá pra dar uma glória a Deus Aleluia? Amém Estava ficando preocupada Então esse é mais um passo A pessoa se afasta de Deus Deixa de ler a Bíblia Deixa de adorar a Deus Deixa de estar na comunhão Com os irmãos Vai se afastando Terceiro passo E aí é um passo Mais perigoso ainda Sai da comunhão Se afasta de Deus E volta a uma vida De pecados voluntários Sem arrependimento Uma coisa gera outra Tá lá naquela caminhada Dá um passo Deu mais um Deu mais outro Vou fazer uma analogia Não sou muito de sair Daquilo pobre Mas vamos supor Que depois daquela caixa Apostasia Só quem sabe é Deus Eu não sei Pastor Paulo não sabe Pastor Felipe não sabe Mas Deus tá vindo Camarada Saiu da igreja Deu um passo Direção caminho da apostasia Já se afastou de Deus Já não cultua mais Já não busca mais a Deus Enfim Dá mais um passinho Ah, daí começa a pecar Trair a mulher Trair o marido Mentir Trapassear Andar onde não deve andar Dá mais um passinho Aí quando vê Tá o limite ali A pessoa tá ceguinha Não tá vendo nada Mas Deus tá vendo E daqui a pouco Acabou Irreversível Então é um caminho É uma caminhada Terrível Terrível Mas real Então essas aqui São algumas coisas Que a gente tem Que ter muito consciência E não pode fazer Porque quem faz Essas coisas Lembra que eu disse Não pode apontar a posse Mas caminha Pra apostasia Amados Eu quero concluir Essa mensagem Então em dois pontos Aqui Depois dessas Aplicações práticas Bem didáticas Bem explicadinhas Pra nós entender Sobre esse assunto Primeiro ponto A pregação Sobre apostasia É fundamental Na igreja É uma pregação Que a igreja Não pode deixar De conhecer Não pode deixar De pregar Pois ela É um alerta Pra quem está Andando na fé Ela tem duplo sentido Pra mim a pregação Da apostasia Eu entendi isso O espírito Me levou a essa compreensão Ela tem duplo sentido Primeiro é uma exortação Pra nós que estamos Andando na fé Estamos em Cristo Estamos andando na fé O cristão tem que saber Que existe apostasia Porque Saber que a gente Pode sair Desviar tanto Dos caminhos de Deus A ponto de Deus Nos rejeitar Pra sempre Mesmo depois De a gente ter se entregado Pra Cristo um dia Então é um alerta Uma exortação Muito importante Pra nós ficar Com aquela alerta Na nossa mente O segundo ponto é Que ao mesmo tempo Que é uma alerta Pra nós Pra nós continuar Perseverando na fé É um É um Um chamado Aos que estão Desviados Um chamado Aos que estão Desviados Aqueles que nós Conhecemos Que um dia Andaram com a gente Aqui Que um dia Andaram em outras Igrejas Mas que são Nossos irmãos Que a gente Viu caminhar E saíram E estão caminhando Nesse caminho Que eu já fiz a exposição Aqui O caminho da apostasia O caminho Do afastamento De Deus O caminho De não querer Mais ser parte Do corpo Tá ali O membro Amputado Morrendo Morrendo Perdendo sangue Perdendo vida A gente tem que pregar Pra essas pessoas Sobre a apostasia Por mais que seja dura Porque as vezes Se chegar Eu tenho certeza O pastor Paulo Então deve ter Muita experiência A pessoa sai Vai lá Chora Conversa E a pessoa dura Fala do amor de Deus E eu não estou dizendo Que não tem que falar Do amor de Deus Tem que falar Do amor de Deus Não tem que falar Tem pessoa que as vezes Tem que chegar E falar a verdade Olha meu camarada Tem uns que tem Sendo trancos Conhece a história Da apostasia Nem sei nem Que que é isso aí Então vamos pra Bíblia Repliquem essa pregação De Deus Repliquem pras pessoas Que estão enviadas Mas não pra matar elas Mas não pra matar elas Mas pra Fazer elas voltarem Pra fé Eu quero fazer Uma observação aqui Amados Nós temos que considerar Que considerar Que todos Que não estão andando Na fé Eles são apenas Desviados E não apostas Quando eu digo Desviado É aquele que está Caminhando no caminho Da apostasia A gente tem que enxergar Toda pessoa Que saiu dos caminhos Do Senhor Como desviado Nunca como apóstico Mas a gente tem que pregar Pra eles que existe Apostasia Pra que eles possam Enxergar que Deus Pode chegar ao ponto De rejeitar eles Pra que eles Voltem pra comunhão Pra que eles Voltem pra fé Essa mensagem Pode ser uma exortação Dura Mas é uma exortação Evangelística Amado É um chamado A nós permanecer Na fé É um chamado Pra nós pregar Sobre a apostasia Pra aqueles nossos Amados irmãos Irmãs Que um dia se desviaram Que estão caminhando Daí fora Que estão seguindo O curso desse mundo Deus ele está nos chamando Ele me trouxe aqui Nessa noite Pra trazer essa mensagem Não só pra falar De teologia E de bíblia Mas pra nós Perseverar na fé Mas pra nós Ir atrás dessas ovelhas Perdidas Deixar as 99 No aprisco E sair Cuidada Como o pastor cantou E sair atrás Daquela ovelha perdida Aleluia Como o pastor Felipe Falou Aqueles que um dia Estavam com a gente Fazendo a obra junto Ganhando almas pra Cristo Nós temos que ir atrás deles Dizer volta É um chamado Como a irmã cantou também Volta pra Jesus Está te chamando Volta Vamos ligar de volta Pra esse corpo Antes que o membro morra Aleluia Segundo e último ponto Amados Somos salvos Única e exclusivamente Pela graça De Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Tudo que eu preguei Que hoje Que eu ensinei Não tem nada a ver Com essa Ou Não desmerece Não muda nada Dessa realidade A salvação É pela graça De Deus Pela misericórdia De Deus Pelo sacrifício Do nosso amado Senhor e salvador Jesus Cristo Lá Naquela cruz Lá no Calvário Mediante a fé A entrega verdadeira A conversão verdadeira Do ser humano Mas Devemos perseverar Na fé Até o fim Essa mensagem É pra nos lembrar Da onde Veio a nossa salvação Mas é uma exortação Pra nós Perseverar Na fé Até o fim Pra que um dia Em nome do Senhor Jesus Aleluia Pra que um dia Amados Todos nós Todos aqueles Que Deus Está nos levantando Hoje Pra buscar Que estão desviados Que Deus Levante hoje Que nos traga A lembrança De como é bom Andar nos caminhos Do Senhor E que nos levante Pra buscar As ovelhas perdidas Pra que um dia A gente possa falar O que o apóstolo Paulo Falou Todos nós E que um dia A gente chegue no céu E veja aquela pregação Aquela pregação Que nós temos que buscar As ovelhas perdidas Que nós Temos que ensinar Da apostasia Que vai trazer gente De volta pra fé Que nós possamos Dar um testemunho Como o apóstolo Paulo Deu Lá em 2 Timóteo 4 e 7 O apóstolo Paulo Ele disse o seguinte E eu anseio Pra que todos nós Um dia podamos dizer A mesma coisa Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Aleluia Guardei a fé Combati o bom combate Lutamos junto Lutamos junto Nas horas das dificuldades Pastor Pegamos junto No arado Discutimos Que não temos que discutir Nos posicionamos Diferente Enfim Tivemos divergências Mas combatemos juntos O bom combate Cumprimos a nossa corrida Guardamos a fé Aleluia Que o Espírito Santo De Deus Possa nos conduzir Todos nós A combater o bom combate Enquanto nós estivermos Aqui na terra Até que nós partimos Daqui E aguardamos Pela ressurreição Ou até que Cristo Volte e nos arrebate Aleluia Que a gente possa Perseverar na fé Que a gente possa Combater o bom combate Aleluia E que a gente possa Buscar essas ovelhas perdidas Para que eles combatam Esse bom combate Junto com a gente Aleluia Querido e amado Deus Eu preguei a tua palavra Senhor Aleluia Que essa palavra Venha a cair Como semente fértil Nos nossos corações Senhor Que o Senhor Nos ajude Senhor A perseverar na fé Ó Pai Que quando a dificuldade Bater na nossa porta Quando o problema financeiro O problema de saúde As injúrias As calúnias Os problemas da igreja Seja o que for Senhor Bater na nossa porta Tu nos ajude A perseverar Senhor Que o Senhor Nos levante Para pregar A tua palavra Para te servir Na tua obra Para ganhar almas Para Cristo Senhor E para buscar A mensagem Dessa noite Buscar a ovelha perdida Essas pessoas Que estão desviadas Caminhando Para um caminho Da apostasia Senhor Que o Senhor Nos levante Para pregar E para trazê-las De volta Senhor É o que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém A ele a glória 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 Ensinamento glorioso Para a nossa vida Para a gente Continuar firme Na fé Firme na fé Tem um autor Que fez um hino Que diz Todo dia O pecado vem Todo dia Nós somos convidados A abandonar a fé A pecar Mas aqueles Que se entregaram De verdade Para Jesus Eles continuarão Eles continuarão Firme Glória a Deus Firmados No amor E na graça De Deus Você é mais Do que vencedor Glória a Deus Olhe pra mim aqui Não ceda Não ceda Ao pecado Não ceda Ao inimigo Não experimente Dar uma voltinha Lá fora Não faça isso Ninguém sabe A hora que o navio Vai partir Glória a Deus Ninguém sabe A hora Que o trem Vai partir Não saia Da embarcação Continue Firme Que realidade Esta palavra Quem de nós Não conhece Pessoas que já Pregaram nos altares Já louvaram A Deus E hoje São inimigos De Deus Como Nosso presbito Mostrou ali São inimigos De Deus Abandonaram a fé Apostataram Da fé Fecharam o coração Não é que Deus Não aceita Eles nunca mais Aceitarão a Deus Fechou o coração Como uma blasfêmia Contra o Espírito Santo Falar de Deus Para eles Para eles É falar do seu inimigo Glória a Deus Mas Deus É nosso amigo Nós somos Amigos de Deus Deus tinha prazer De dizer Abraão Meu amigo Abraão Era amigo De Deus Vamos prosseguir Firme nessa doutrina Nesta palavra Firmados Na fé Glória a Deus Deixa eu dizer uma coisa Pra você Se eu não fosse crente Hoje eu aceitava Jesus E se eu fosse Parado Se eu tivesse parado Na fé Desviado Hoje Eu ia vir aqui na frente E dizer pra Jesus Eu quero Me ligar no corpo Eu não quero ser Aquele dedinho Fora do corpo Que vai apodrecer Que eu quero estar ligado No corpo Tem alguém aqui hoje Que quer aceitar Jesus? Tem alguém Que está parado Na fé E quer recomeçar? Se eu ter vergonha Nós somos uma família A gente só quer orar Por você Glória a Deus Fazendo uso Da autoridade espiritual Que Deus nos deu Nós queremos Religar você Na fé Em nome de Jesus Tem alguém? Tem alguém? Se não tem Graças a Deus Também por isso Glória a Deus Vigia Não se afaste Fique firme Na fé Glória a Deus Queridos Nós temos Quero convidar hoje A Manuela Lussana Zolder Onde é que está A Manuela? Veio no culto? Ou não veio? Me disseram que ela queria Aceitar Jesus hoje Então pode trazer Bem rapidinho Os pais Os padrinhos Os avós Passem aqui Pode passar aqui em cima Venham todos Fique aqui assim Muito bem Muito bem Os pais Deu os dois passinhos Para a gente E os demais Podem Ficar assim Muito bem Olha que princesa Linda de Deus Dá para dar uma viradinha Ela para a igreja Ver assim? Ela fica olhando Para a mãe Muito bem É uma princesa De Deus Deus foi bondoso Com vocês Enriqueceu O lar de vocês Com essa preciosidade Que é Essa linda criança Glória a Deus Presente de Deus E nós queremos fazer Com a nossa Manuela Como foi feito Com Jesus no tempo Ele tinha 40 dias José e Maria Entraram na porta Da igreja Assim E vieram Em direção Ao altar E Simeão Estava dirigindo O culto Estava dirigindo O culto E eles vieram E colocaram Jesus nos braços De Simeão Assim como eu vou pegar Manuela agora E Simeão Apresentou Ao pai E quando Jesus Já tinha idade Suficiente Olha que lindo Assim vai acontecer Contigo Tá Manuela Quando tiver idade Suficiente Jesus tinha idade Ele chegou lá no Jordão Quando João Estava batizando E ele levantou a mão E disse João Todo mundo parou Para ouvir A voz daquele homem Que era diferente E ele disse Eu Vim para ser batizado Daí João Se apavorou João disse Mas Eu que Mereço Que preciso ser batizado Por ti E tu vens a mim Eu sei João Jesus Eu creio que ele falou Eu sei João Você é humilde Você é humilde Mas Deixa assim Para que se cumpra Todas as coisas Daí Abriram ala E Jesus foi caminhando Entrou na água E João E João O batizou No Rio E quando João Terminou de batizar O céu se abriu E uma voz Veio do céu Este é o meu filho Amado Em quem Eu me compraso E veio aquela pomba O Espírito Santo Manifesto Numa pomba E sentou-se Sobre Jesus Ali estavam os três Jesus sendo batizado O Pai falou E o Espírito Santo Veio sobre ele Que coisa linda Glória a Deus Neste momento então Vamos É linda demais Está linda demais Dê um aplauso Para ela aí gente Amém Estenda a mão Para cá Querido Pai Como o Simeão Te pegou nos braços Eu pego a Manuela E apresento ao Pai Neste momento Para que aquelas mãos Lindas e poderosas Do Senhor Tenham sobre esta criança Guardar Proteger Abençoar E cuidar dela Livra dos mal Dos perigos Dos acidentes Das viroses Livra das pessoas Mal intencionadas Meu Deus Como tem acontecido Neste mundo De pecado Mas ela será Protegida pelo Senhor Guardada pelo Senhor Assim sendo Pai Eu apresento a Ti E abençoo A linda Manuela Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tudo certo Manuela Se converteu? Glória a Deus Neste momento Então Com alegria E sempre ensinar Para Manuela A palavra de Deus Sempre que quiser Trazer ela na igreja Que a gente vai ficar Com saudade Tá bom? Glória a Deus Mais um aplauso Glória a Deus Vou pegar um auxiliar aqui Certifico que dia 25 de novembro de 2021 Foi apresentado segundo o modelo bíblico A menina Manuela Lucana Zoller Filho de Anderson E Sabrina Nascido no dia 22 de agosto de 2021 No hospital em Tramandaí O relógio marcava naquele dia Meia noite E 50 minutos Quando chegou neste mundo A linda Manuela Aqui nessa cidade de Tramandaí E hoje Eu pastor Paulo Martins Eu tomei nos meus braços Em oração Apresentei ao Senhor Jesus E os abençoei Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Foram padrinhos Bruno E Mariela Marielle Gabriel E Bruna Daniel E Vitória Com muito prazer e alegria Quero passar Tá certo os padrinhos? Tá certinho Quero passar as mãos Quem quer pegar o certificado? Aqui ó Aqui ó Muito bem Já estão tirando foto aí? Puxa Ali tá a nossa fotógrafa ali Amém Então que Deus abençoe Eu quero apertar a mão de vocês Parabenizá-lo por essa importante decisão De apresentar a Manuela na Igreja Madureira Nós ficamos felizes por ter nos escolhido Que Deus o abençoe grandemente Muito, muito, muito obrigado por terem vindo E que Deus o abençoe Mais um aplauso agora Fique à vontade para as fotos Logo ao término do cu Amém? Glória a Deus Queremos aqui antes de encerrar Temos pedido de oração E queremos anunciar que amanhã é o nosso galeto missionário Estamos aguardando 200 pessoas Para esse galeto missionário Vai ser uma festa linda Nosso pastor Filipe está controlando os cartões ali Quem Eu acho que hoje todos tem que prestar conta, né pastor Filipe? Para a gente saber se a carne vai chegar ou vamos ter que comprar mais Então Nós queremos assim pedir que cada um que pegou os cartões Preste conta Para nós dar tudo certinho Amém? Glória a Deus Hoje nós temos um O jantar é só para homens, tá? O das mohas aí já foi Vocês vão ver que irem, tá bom? Brincadeira Hoje nós temos a nossa missionária Eliette Que está completando mais um ano de vida Eu quero convidar o irmão Júnior a passar aqui Sempre Sempre é bom o casal Tem mais alguém de aniversário? Levante a mão assim Tem mais alguém de aniversário? Não Então nós queremos Com muito carinho e amor Cantar parabéns Para a nossa missionária Este casal querido que Deus nos deu Que tem sido tão útil na obra de Deus Tem sido uma bênção Um canal de bênção E nós queremos Com amor Mano Valéria Guimarães Não veio Não veio Se ela veio Não, se ela vier Ela já estava aqui Não veio, veio Ela achou Isso, irmã Eliette Isso aí Deixa passar Glória a Deus Vamos lá então Parabéns Para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Te virá O Senhor Te abençoe Ele me deu Sua graça Sua proteção Amém Parabéns, queridos Que Deus abençoe Temos aqui um pedido de oração Irmão Heron Lopes Seu cunhado Carlos Rogério Martins Ferreira Está na UTI Em Osório Entubado E essa igreja vai orar agora Em nome de Jesus Vamos orar pelas pessoas Que estão sofrendo Temos aqui também Laurinda Vieira Está com problema de câncer Sentindo muita dor E nós vamos orar Pela Dona Laurinda Também a Zilda Soares Que está no hospital em Porto Alegre Com infecção Generalizada no sangue Por ter amputado um pé Vamos orar Pedido de oração também Eliane Nora Lucas Lucas e Neto Síndio Filho da Dona Tereza Nosso evangelista Pedro Dias Está aí o nosso querido Está aí Vamos orar pelo nosso evangelista Pedro Dias Companheirão Desde o início da obra aqui com a gente Está passando por um momento difícil Mas nós estamos contigo irmão Pedro Estamos do teu lado Coladinho com você Também Gilnei Irmão do irmão Gerson Está na UTI Em Porto Alegre Problema de coração Glória a Deus Aqui está os pedidos Aqui está os pedidos De oração Nós vamos apresentar Ao Senhor agora Junto com essa igreja Que tem orado E tem buscado a Deus Levante a sua mão para cá Eu quero dobrar o joelho aqui Como se fossem todas essas pessoas Meu Deus e meu Pai A tua igreja amada Senhor A tua igreja linda Está nesse momento Batendo a tua porta Como aquela mulher fazia com aquele juiz Aleluia 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 Ah meu Deus Como aquela mulher fazia O seu amigo pedindo pão Nós estamos clamando Pai Por essas pessoas Meu Deus Ah meu Pai Tu é poderoso Para abençoar o Gilnei Senhor Para dar vitória para ele Para a Elaine E todos os pedidos Pela Zilda Também meu Deus Pela Laurinda Vieira E pelo Carlos Rogério E nesse momento meu Pai Estende a tua mão poderosa Diz uma só palavra Senhor Oh meu Deus Se o Senhor quiser entrar Naquele hospital Naquela UTI Onde aquela pessoa está entubada Onde aquela pessoa está sofrendo Entra lá meu Pai Porque para ti Não há portas fechadas Nós pedimos Entra com a providência Com a cura Com o milagre Como igreja Sentada nas regiões celestes em Cristo Nós clamamos meu Pai Pela cura Que nenhum meu Deus Venha perecer Nós confiamos Na oração da fé Confiamos no nome poderoso De Jesus E como igreja Nós oramos Pedindo a tua bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Levante a sua mão assim O Deus de Abraão Isaac e Jacó O Deus que um dia Aleluia Te trouxe lá Da lama do pecado E deu um lugar para ti Na casa de Deus Ele guardará A tua entrada E a tua saída Até o final Ele cuidará Da tua família Ele é a tua proteção O teu escudo E a tua fortaleza Fica no esconderijo Do Altíssimo Não saia Não saia Do esconderijo Do Altíssimo E descansa Na sombra Do Onipotente A bênção do Senhor Correrá atrás de ti E te alcançará Por um caminho O inimigo Vem contra ti Por sete Ele foge de ti Pai querido Toma cada um Nas tuas mãos Esconde Nos teus braços Poderosos E abençoa A tua amada igreja Dando o Senhor Uma sexta-feira Abençoada Um sábado Um domingo Senhor Um final de semana De bênção E de vitória Guarda o teu povo Abençoa o nosso galeto Missionário Nós precisamos De ti Senhor Tu é nosso convidado Primordial Fica com o teu povo Te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Estamos despedidos Em nome de Jesus Deus abençoe